Nós vamos falar agora, né, pra você meu amigo, minha amiga, é sobre Araraquara, né, mês de julho, o Eric Pisano está em Araraquara, mês de julho e férias escolares são propícios pra momentos de lazer, é claro, sempre em família. Seja uma viagem planejada ou de última hora, um passeio diferente, os cuidados ao comprar a passagem e pacotes também pela internet devem ser redobrados. Há muito golpe na praça. Nosso querido Eric Pisano está em Araraquara e traz mais informações pra gente. Olá Eric, tudo bem? Bom dia pra você, saudade de você, meu amigo, como é que você está? Bom dia, Márcio, bom dia a todos, eu estou ótimo, inclusive já se preparando aí para o final de semana, porque como você disse, sextou, é dia de ficar feliz, né? Mas também tem muita gente entrando de férias ao mesmo tempo, viu, Márcio? E é o seguinte, imagina a seguinte situação, você vai pra, marca uma viagem agora de inverno pra Campos do Jordão, pra Gramado, e aí você paga tudo antecipado. E quando você chega lá, você descobre que não tem nada registrado, que você não tem hospedagem, que você não tem onde ficar. Esse é um tipo de golpe que é comum acontecer, mas eu vou conversar com o doutor Guilherme Galhado. Existem mais golpes, né doutor? Bom dia pra você. Bom dia, boa tarde a todos. Bom, é verdade, existem mais golpes, mas os principais são esses, o pacote de viagem falsa ou até a agência de viagens falsa, né? E alguns cuidados que as pessoas têm que ter, por exemplo, pra agência de viagens, né, ou pro pacote de viagens, é justamente verificar, primeiro, se aquela empresa realmente existe, procurar, por exemplo, no Reclanem aqui, procurar se aquele CNPJ efetivamente existe, né, porque tem muitas pessoas que criam um número falso ali pra pessoa fazer um depósito, enfim, e também verificar se aquele pacote de viagens, se aquele hotel que, por exemplo, tá no pacote de viagens, confirmar diretamente com o estabelecimento se houve efetivamente aquela reserva. Porque normalmente isso acontece com intermediadores, então é comum que a pessoa faça pagamento a outros, né? Isso, exato, como eu falei, às vezes a pessoa tem um CPF utilizado, né, um terceiro tem um CPF utilizado e nem sabe que o golpista tá utilizando o CPF dele ou outro CNPJ pra efetivamente dar esses golpes, né? E aí esse intermediário recebe o pagamento antecipado e a pessoa chega ali no destino final dela e não tem hotel reservado, não tem pacote de viagem, não tem passeio reservado, é bem frustrante. E qual é a dica pra aquela pessoa, assim, que tá ali diante de uma oferta, pra ela pensar que pode ser um golpe? Bom, primeiro, assim, né, quando a esmola é muito santo, desconfia, né? Então, primeiro, verificar se é compatível, é lógico que existem promoções, enfim, mas se não tá sendo barato demais, né, pra pessoa não fechar no ímpeto, ó, você tem X horas pra me dar resposta, pra pessoa não raciocinar, não fazer todas essas buscas que a gente tá falando e fechar logo, pagar à vista, né? Então, evitar essa pressa, né, desconfiar de preços muito tentadores e também fazer essa pesquisa prévia em CPF, em CNPJ, se existe ou não. Tá certo, então, muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, então, portanto, o Guilherme Galeardo aqui da cidade de Araraquara e é sempre, todo cuidado, é pouco, viu, Márcio? Valeu, Eric Pisani, obrigado pelas informações direto de Araraquara. O senhor volta daqui a pouquinho aqui na nossa programação. Portanto, o golpe tá aí, infelizmente, cai quem quer. E cai muita gente em golpe diariamente em nosso país. Obrigado.